MISÃO NÃO COMPLETADA Sua equipe conta com você MISÃO NÃO COMPLETADA MISÃO COMPLETA MISÃO NÃO COMPLETADA MISÃO NÃO COMPLETADA Oh jeep, God. Missão completa Sua equipe conta com você 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 Granada! Fire in the hole! 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 Ponto A Ponto B Bomba plantada Missão não completada Sua equipe conta com você Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Missão completa Mantenha sempre a mira alta Fire in the hole 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 Bomba plantada Fire in the hole Vitória dos rebeldes Vitória do Zebel 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 Vitória do Zebel